Proibir que seja exigido atestado médico para alunos da Rede Pública de Educação Básica de Santa Catarina que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo ou no veganismo. É o que determina um projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz, que foi aprovado em plenário e que agora segue para a sanção do governador. Na justificativa, o parlamentar citou as diretrizes do Ministério da Educação, que prevêem o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, inclusive dos alunos que necessitam de atenção específica. Ainda, segundo Fabiano da Luz, muitos pais que optaram pela alimentação vegetariana ou vegana para os seus filhos vêm sofrendo humilhações para conseguirem que as escolas estaduais e municipais aceitem a alimentação escolhida. Justamente porque hoje tem muitas pessoas, muitas famílias e muitos jovens que adotam o veganismo, que eles não querem o consumo da carne e muitas escolas estavam exigindo atestado médico. Isso não é uma doença, isso é uma opção de vida. Então o que nós fizemos foi aprovar uma lei que desobriga a apresentação de atestado médico para aquela pessoa que não quer consumir a merenda escolar que tenha carne. Ou seja, a merenda escolar vai continuar tendo carne, mas as pessoas que são veganas vão ter o direito de se alimentar sem o uso de carne e sem precisar apresentar na escola o atestado médico para isso.